Ó, mais... Boa tarde! Nesse nome pra mim aí, boa tarde! Boa tarde, onça! Onça, seja bem-vindo, boa tarde! Agora, agora, Eudes, agora! O quê? Sobe, bonita aí! Eu espero um pouco... Sobe, bonita! Eu espero... Deu, probleminha... Aí, na conta! Tá, eu espero, minha bonita! Ai, Deus do céu! Eu tô vendo a hora esse telefone descarregar! Porque eu carreguei esse daqui, 100%, né? Só que eu não... Não carregou 100%! Cadê vocês? Sumiu todo mundo agora? Que loucura! Que bacharia! Me deixaram sozinha! Mãe protetora! Obrigada, sua bonita! Gente, boa tarde! Quem tá chegando aí? Seja bem-vindo à live de aniversário da Bonita! Minha live de aniversário! Que Deus abençoe a cada um de vocês por estar aqui nesse dia tão especial! Tão maravilhoso! Cadê vocês, menino? Sandra, sua bonita! Edivan! Oi, Edivan tá só de olho! Eu, de Sobe, cadê... Bonita! Boa tarde! Boa tarde! Parabéns, Catinha! Obrigado, Onça! Pedindo a tela, seus bonitos! Cadê a Hermes? Cadê? Se eu vejo... Agora é ele! Agora é ele! Cai bem um pouco, cadê? Suzy deu um pouco na conta dela... Acho que ela vai subir, a Suzy! Suzy, se quiser subir só, bonita aí! Se eu for te abraçar, melhor! Deu um problema na conta dela ou possa ser na sua? Claro, ela tava travando, né? Eu tô... Ela é muito recíproca! Ela é! Isso, gente! Abençoou aí a nossa amiga aí! Isso, jogou até bolinho! Voltou! Sobe, Suzy! Meu Deus, tá igual eu... Tá parecendo eu no meu aniversário! Olha o baú, gente! Olha o baú, gente! Olha o baú! Ricardo! Mandou! Peguei uma moeda! Eita! Deixa eu ver se eu consigo... Mulher, fica... Fica diferente... Fica atenciosa na tua tela... Porque aquele dia eu fiquei tanto... Virava tantas costas... Que saiu até print na minha bunda... Oh, meu Deus! Olha, baixaria aí! Vocês vão tirar print quando eu estiver... Me doidando aqui... Aí... Mulher, Mulher... Ele fica virando... Fica virando! Obrigada! Eles vão... Suzy! Olha o baú, tá parado ali! Deixa eu ver se eu pego o baú... Lênin, 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 Ricardo... Boa tarde, Portista! Tudo bem? Portista, é ela que faz aniversário, viu? É ela! Não, Mariana! Obrigado! É ela que tem... O presente é pra ela, gente! O presente é pra ela, viu? Pra minha amiga... Tá, Portista? Pessoal, mande pra ela... O presente é pra ela, tá? Hoje é o dia dela! Ah, do jeito que eu tô terminando a live... Hoje é o dia dela! Oi, Suzy! Hoje é o dia dela! Suzy, sobe aí, Suzy! Ah, lá vai, lá vai!